Breno Lucano, mais uma vez, do blog Filosofia Portal Veritas. Hoje eu quero fazer uma seguinte reflexão com vocês, que se trata, na verdade, de uma pergunta que me foi feita pelo nosso amigo Tiago Pinheiro, lá do grupo Estuicismo Brasil. Ele perguntou se nós poderíamos considerar que a ideia de Estado de Marco Aurélio poderia ser entendida no sentido de uma sofocracia, já que o Estuicismo, já compensado por Zenão, tem uma característica idealizada. Politicamente, Zenão estabelece uma política idealizada no Estuicismo. Isso é muito nítido. E será que, essa é a pergunta que o Tiago faz, essa idealização, esse Estado perfeito, regido pelo Logos, pela razão, será que, de algum modo, isso é transpassado para Marco Aurélio, no governo de Marco Aurélio? Essa é a pergunta que ele nos faz. Antes de nós continuarmos e tentarmos pensar com ele, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal e, dessa forma, vocês vão ficar sabendo sempre das nossas atualizações. Nós temos sempre atualizações, vários vídeos por semana e peço para que vocês, então, se inscrevam e, dessa forma, incentivar a nossa produção e a melhoria da qualidade dos nossos vídeos. Muito bem, voltando, então, tentando responder a indagação que o Tiago nos fez. Lá em Meditações 1.4, existe uma passagem muito interessante que eu vou ler com vocês. Eu não transcrevi porque é muito longo, mas 1.14, ele fala uma coisa muito legal. A tradução que eu estou utilizando é da Martim Claretti, essa daqui. Marco Aurélio vai dizer De meu irmão severo, aprendi a amizade pelo próximo, o amor à verdade e da justiça. Conheci por seu intermédio, trásia, eu vídeo, catão, dião, bruto, de ter concebido a ideia de um Estado com leis iguais para todos, assegurando igualdade aos cidadãos e seus direitos. Conceber uma realeza que respeite, acima de tudo, a liberdade dos súditos. Com ele, ainda, estima-se inser e constante pela filosofia. Generosidade, liberalidade bem equilibrada, esperança sem desfalecimento, confiança na afeição dos amigos. Jamais dissimular desagrado a ninguém, usando tão francas palavras que ninguém precisa indagar. Que quererá ele? Que não quererá? Esse personagem a que ele se dirige, o irmão severo, até onde eu pesquisei, não se sabe exatamente quem se trata. Irmão consanguíneo, Marco nunca teve, ele teve consanguíneo, teve apenas uma irmã, cornifícia Faustina. Irmão que ele teve foi adotivo, Lúcio Vero. Mas o que se sabe de Lúcio Vero não corresponde a isso que ele retrata nessa passagem de meditações. Então é provável que não se trate de Lúcio Vero. Pode ser que esse severo, por outro lado, signifique alguém da família dele. Já que ele pertencia ao ramo da família dos severos. Ele depois mudou o nome quando foi adotado por Antonino. Passou a ser Marco Aurélio Antonino. Então pode ser que esse severo seja alguém da família dele. É um personagem obscuro. Entretanto, essa passagem diz muita coisa. Ele fala que conheceu por intermédio desse severo, traz Elvídio, Catão, Dião, Bruto. Dião e Bruto, não temos certeza de quem se trata. Esse Bruto, será que se trata de Brutus? Não sabemos. Contudo, traz Elvídio, Catão, são estoicos conhecidos. Todos eles mortos. O estoicismo, mortos no sentido de condenados à morte. O estoicismo é bem sabido que ele teve uma repercussão política muito grande. contrariando o que muitos vídeos pouco esclarecidos aí do YouTube vão dizer, e muitas pessoas também vão dizer que o estoicismo não se preocupou com política, que era muito mais uma questão de conformidade psique, de aceitar o que não pode ser mudado e essas besteiras do tipo. O estoicismo foi uma filosofia extremamente política. e ele se ocupou muito da política. Desde o ponto de vista teórico, com Zenão e Crescic, por exemplo, até do ponto de vista prático, com Sêneca e Marco Aurélio, por exemplo. Mas essas foram apenas as figuras mais proeminentes. Trazer, eu vi, de Catão, foram figuras menos proeminentes, mas mesmo assim muito importantes, foram estoicos muito importantes. Poderíamos falar também de Lucano, sobrinho de Sêneca, que também foi condenado à morte. Trazem o vídeo de Catão, trazem o vídeo, são parentes, foram condenados no primeiro século depois de Cristo, no primeiro século da Era Comum. E Catão, no primeiro século antes da Era Comum. e eles são considerados heróis do estoicismo. Eles morreram pela República e por tudo aquilo que a República representava para esses povos. A ideia de gravidade, de honra, de sensatez, de uma razão que permeia a própria lex, a própria lei, a própria Constituição que rege o direito romano. Esses heróis, Trazem o vídeo, Catão, morreram por isso. Trazem o vídeo, por exemplo, morreram naquela limpa que Vespasiano fez no governo dele e, posteriormente, também de Eclesiano. Eles acreditavam que Roma deveria ser regida à sucessão segundo os estudos feitos no livro Os Cínicos, o legado do cinismo, por exemplo, lá vai dizer que os estoicos e também os cínicos não concordavam com a forma com que a sucessão se dava em Roma no sentido de uma sucessão hereditária. eles não gostavam dessa ideia, pelo menos o que contam os pesquisadores dessa época. Catão, por exemplo, é dito que ele tinha uma visão de estoicismo extremamente romantizada. É como se ele quisesse trazer para Roma a Idade do Ouro que foi trabalhado em os trabalhos dos dias lá de Exíldo. Exíldo é um autor que vai trabalhar especificamente a criação dos homens e os deuses titãs e o meros deuses olímpicos. Em os trabalhos e os dias de Exíldo, ele vai trabalhar a ideia da criação dos homens a partir da Idade do Ouro, o momento mais feliz da humanidade. Talvez Catão tenha pensado nesse sentido, de trazer a Roma uma nova Idade do Ouro. E vale muito a pena estudar esses caras, deem uma olhada depois. Então, eu acredito que Marco Aurélio, já que ele cita esses personagens heróicos do estoicismo, todos mortos, condenados à morte, eu acredito que Marco Aurélio pensasse a política a partir deles. É claro que, por outro lado, Marco Aurélio, ele, como imperador, ele tem as suas limitações históricas. A Idade do Ouro é uma construção teórica de Exíldo. Você não tinha como levar aquilo na prática concreta, histórica, com todas as suas dificuldades dialéticas, interesses partidários, isso é impossível. mas, ainda assim, ele fala, por exemplo, como ele fala lá em 14, de ter concebido a ideia de um Estado com leis iguais para todos. Ao que parece, historicamente, ele tentou fazer com que houvesse, talvez, aquilo que nós chamamos agora modernamente de bem-estar social. ele tentou fazer com que, historicamente falando, essas leis fossem mais abrangentes para todos. Por exemplo, essa grande caçada aos cristãos que Domitiano e, posteriormente, Nero e Décio fizeram, isso foi apazeguado com Marco Aurélio. Marco Aurélio nunca fez uma caçada aos cristãos. Muito pelo contrário, ele apenas ratificou um decreto de Trajano. Apenas leis contra o Estado teriam condenação à morte. Isso, realmente, Marco Aurélio fez, mas não uma caçada declarada contra os cristãos. Então, me parece, e Pierre Grimal, eu acho que vai muito nesse sentido, de que Marco Aurélio tinha pinceladas bastante democráticas, de participação popular, tanto é que com Marco Aurélio ele foi a primeira vez em que o governo imperial foi dividido em dois. Inicialmente, quando ele subiu ao trono, ele subiu também Lúcio Vero, que Antonino tinha descartado para ser o sucessor. Antonino, quando ele morre, faz com que apenas Marco seja o sucessor. Quando Marco sobe, ele eleva também o irmão do Tivo, Lúcio Vero. Fica pela primeira vez, com dois imperadores divididos no poder. E quando Lúcio Vero morre, ele faz isso pela segunda vez, com o cômodo. Novamente, dois imperadores divididos no poder. Isso só vai acontecer muito mais tarde com Diocleciano, que divide o poder em quatro. Então, me parece que Marco tem essa característica muito firme de fazer com que o poder não ficasse centralizado, especialmente numa estrutura monárquica amplamente fundida com uma teocracia. É claro que ele, como príncipe, ele continua sendo o líder do colégio dos álbores. Então, ele continua sendo o sumo pontífice, um cargo que hoje é ocupado pelo Papa. Ele é o líder religioso do Estado. Mas, ao que parece, Marco, ele não se utilizava muito dessa figura teocrática para poder, que muitos outros imperadores vão fazer, para fazer com que o Estado adorasse a figura do imperador. Se for parar para pensar, por exemplo, posteriormente nos imperadores que surgem depois dos severos, isso é muito clássico, existe uma adoração à figura do imperador. Diocleciano também gostava de uma adoração da figura do imperador. Isso morre com Marco. Era uma adoração bem ao estilo oriental mesmo. Isso morre com Marco, embora ele continuasse sendo pontifex máximos, pontifex máximo. Então, me parece que Marco tivesse, ele tenha tido uma visão, ainda que regida sobre uma teocracia, sobre uma, como eu posso dizer, sobre uma monarquia absoluta regida por uma constituição, mas uma monarquia muito mais dividida, com participação. parece que ele gostava de ouvir os cônsulos, por exemplo. Ele gostava de partilhar. Isso é uma novidade realmente. Então, Tiago, eu acho que fica aí a minha visão a respeito. Dê uma olhada depois no livro Marco Aurélio de Pierre Grimal, que eu acho que tem muita coisa a respeito. Fica por aqui o vídeo de hoje, ele foi bem rapidinho, 14 minutos. Não deixe de acessar nosso blog, portal velho, blogspot.com e assine nosso canal. Não deixe de assinar nosso canal e conto com vocês por aí. Até a próxima. Tchau.